Alô! Fala pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog N64 Brasil. Estamos aqui para mais um Off Top Insistir Fardão Blanco aqui. Aquele programa ultra raro de se ver que vocês nunca imaginam quando chegará. Bem, hoje estamos aqui para falar sobre um assunto interessante que surgiu no grupo do Facebook N64Fans. E eu até gostaria de ter comentado antes, mas preguiças. Mas deixando isso à parte, qual foi o assunto da vez? Recentemente um dos negros fez um post onde ele estava falando que ele não gostava das publicações de pessoas que chegavam em grupos que falavam Ah, comprei o item por preço X, por preço Y, que tá lá, paguei super barato, sorte, tá lá. Falando que muitas dessas histórias seriam, entre aspas, histórias de pescador. Ou seja, que seriam mentiras. Bem, então vamos lá. Primeiramente gostaria de estabelecer que coleção é algo pessoal. Que a própria pessoa que vai definir, não existe uma regra universal sobre coleção. Cada um coleciona da forma que quer, define seus parâmetros, seus objetivos. E como sendo algo muito pessoal, também temos que entender que o mercado atualmente de games, retro games, não é um hobby muito barato. Então, levando isso em conta, tendo a saber que quando uma pessoa consegue um jogo, um item que ela estava querendo há muito tempo com um preço super barato, ela tem que ficar feliz. É uma conquista. Sabe, pode ser até uma pequena conquista ou uma grande conquista, mas é uma conquista. Não podemos tirar o mérito disso, porque colecionar, muitas vezes, é anos de coleção. Não é algo que nasce da noite para o dia que você vai ter uma coleção, não. É algo que leva muito tempo, então, conseguir um item para um bom preço é uma conquista enorme para a pessoa. Então, acho que é bom deixar isso claro, né? Eu mesmo não vejo nenhum problema da pessoa chegar no grupo, compartilhar essa conquista com outros. Tem pessoas que são aquelas que ficam mais na miúda, que preferem manter para si mesmas. Eu sou uma delas. Tem outras que não tem nenhum problema com compartilhar com amigos. Tem outras que compartilham em grupos de Facebook. Eu mesmo, acho que foi ano passado que comprei o Expression Pack por R$40,00. Eu compartilhei com uma forma de mostrar que é possível ainda conseguir esse item para um bom preço. Que não é algo impossível. Então, não acho errado uma pessoa comemorar ela ter conseguido comprar um item para um bom preço. Na verdade, é legal. É algo positivo. E algumas vezes pode motivar outras pessoas a continuar. Porque um dos motivos que algumas pessoas deixam de comprar jogos, colecionar, é justamente pelo fato de preço. Ela fala, tá tudo caro, eu não consigo comprar nada. E quando uma pessoa consegue, pode ser até uma ajuda, um impulso para ela continuar, sabe? Então, acho que não é ruim. Talvez, claro, existe aquelas pessoas que muitas vezes mentem ou dão aquela modificadinha, aquela engrandecida na história. Fazer aquela modificação sempre vai existir o, entre aspas, a história de pescador. É normal. Faz parte da mente humana. Para quem sabe como a mente humana funciona, sabe que ela não é perfeita. Ela é falha, nós esquecemos alguns detalhes e nós conhecemos essas lacunas com algumas coisas ou queremos engrandecer. É normal. E sempre vai existir isso. Muitas vezes a gente não vai conseguir saber o que é verdade e o que é mentira. Sabe? Mas, ainda assim, não acho que é algo prejudicial ao ponto de ser muito grande. Claro, a pessoa não pode gostar de determinada atitude. Não pode gostar de ver a mesma quantidade, o mesmo tipo de post, sabe? É normal, é questão pessoal, mas não acho que seja prejudicial. E, além disso, se pararmos para pensar bem, quando uma pessoa chega, por exemplo, igual eu falei. Ah, eu consegui comprar um Special Pack por R$40. Não quer dizer, agora, que o Special Pack vai ser R$40. Que vai, pessoas que estão querendo vender, vou olhar meu post e eu falo, Ah, não, isso vale R$50 ou vale R$60, mas eles vão olhar, as pessoas vão olhar anúncios do OLX Mercado Livre. Para tirar, vamos dizer, o preço que eles falam que é a média. Ah, não. Eles estão oferecendo esse produto a X, então vão oferecer a um preço similar a esse. E não ao preço que eu comprei pessoalmente. Então, porque sabemos que a tendência dos preços no mercado, em geral, é sempre aumentar e não diminuir. É raro ter um caso onde há uma diminuição do preço. A tendência, realmente, é sempre aumentar. Então, não acho que isso vai influenciar em alguma coisa no mercado retro gamer, como colecionamos. E é uma coisa que até ajuda mesmo a compartilhar, a desenvolver um senso de comunidade com as pessoas. Sabe por que muitas vezes é um hobby meio solitário. E se não fosse pelas redes sociais, seria ainda mais solitário. Então, de uma certa forma, é bom porque muitas vezes se você comprasse algo, conseguisse algo com um bom preço e ficasse só para você, isso iria te matar, porque você tem a necessidade de compartilhar isso. Então, faz parte da comunidade, faz parte das redes sociais, esse compartilhamento de uma conquista. E não acho errado. E a gente faz isso em tudo quanto é aspecto da nossa vida. Terminar uma faculdade, comprar um carro, uma casa, roupa, viagem. Qualquer aspecto da nossa vida pessoal que é uma conquista, será compartilhado. É algo realmente normal. Não é algo errado. Não é algo prejudicial. Talvez possa ter pessoas que têm inveja, mal olhar, sei lá, essas besteiras aí, normal ter. Mas, ainda assim, isso não pode ser caracterizado como algo ruim. Pelo menos, essa é a minha visão, sabe? E é bom sempre que tenha, porque gera um engajamento nas pessoas em redes sociais, quando se tem esse tipo de publicação. Então, eu diria que é positivo, até realmente é benéfico para a comunidade, de uma certa forma, sabe? Pode ser uma pessoa ou outra que não gosta desse tipo de publicação, que é ok, sabe? E se pararmos para pensar, canais de YouTube, eles fazem os pick-ups, as compras, aquisições, as doações que ganham, sabe? Isso não está só em redes sociais, mas em YouTube, em outras mídias, sempre vai existir isso também. É uma prática comum, não tem como fugir, infelizmente, certo? Pelo menos, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que eu não acho algo ruim, acho que é algo legal, benéfico. Eu não faço isso tanto, não compartilho tanto. Se você ver aqui no link da descrição, tem o Instagram do NCCT4 do Brasil. E não tem muita postagem que eu faça de aquisição. Tem alguma coisa ou outra, mas é raro, sabe? É algo também pessoal, é o compartilhamento ou não dessa conquista, tá? Então, fica aqui a minha opinião sobre esse assunto. Acho que seria legal eu comentar sobre isso, tá? O Off Topic 64 tem tido muitas entradas, né? Tem tido muitos episódios, mas quero manter esse programa, fazer ele de vez em quando. Talvez seja um... O pessoal também goste de alguns assuntos fora do... Do âmbito só de jogar, 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 algo mais legal só pra ouvir. E também devo dizer que logo, logo eu espero, claro, que o podcast volte, certo? Talvez não com uma frequência tão grande, mas quero que ele volte também. Vamos trabalhar pra isso. Bem, não vou lhe estendendo tanto. Então, muito obrigado a quem ouviu. Claro, caso queiram sugerir algum tema, deixe aqui na descrição. Deixe o seu comentário sobre esse assunto. E até a próxima. Falou!